A Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos Oração no meio de grande perigo, Salmos 142 Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia Quando o meu espírito estava angustiado em mim Então conheceste a minha vereda no caminho em que eu andava, ocultar um laço Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma A Ti, ó Senhor, clamei e eu disse Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido Livra-me, ó, dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome Os justos me rodearão, pois me fizeste bem Aleluias! Louvado seja o engrandecido nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Oremos, igreja, oremos ao nosso Deus Vamos falar com Ele neste momento Vamos ligar a nossa oração com fé Porque Ele nos ouve, amém? Ele nos ouve, porque Jesus vive em espírito e em verdade Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo Eu apresento a minha vida, a minha família Eu apresento a essa pessoa, este irmão, esta irmã Que está orando comigo neste momento Vai de encontro com cada vida Vai de encontro em cada coração Passa agora com o teu poder e a tua graça Manifesta o teu poder Manifesta a tua paz, Jesus amado Ó Senhor, eu apresento também esses nomes Que estão, meu Deus, neste papel Essas vidas que precisam de um milagre Que precisam de uma libertação Essas vidas que precisam de uma porta aberta de trabalho Ó Senhor, tu conhece cada um Tu conhece o CPFRG Tu conheces, ó Senhor Então abençoa Abre as portas Ó meu Deus, visita na saúde Cura Visita o sangue, pressão arterial Visita, Senhor Jesus de Nazaré lhe peço Opera um milagre Visita essa criança que se encontra enferma Visita este homem, esta mulher Toca na saúde Aleluia, glórias a Deus Ó Pai, assim eu entrego essa oração de fé Apresentando todos os meus inscritos Cada um, Senhor, que me acompanha Que estão assistindo os meus vídeos Toca em suas vidas Opera um milagre Que hoje venha ter, meu Pai Uma mensagem, uma resposta Aleluia Que eles venham receber um milagre Que o telefone venha tocar E uma notícia boa Venha chegar Sim, meu Pai Eu apresento a todos Todos também Meus familiares Meus irmãos Irmãs Meu paizinho Eu apresento tudo Todos Abençoa, Jesus Vai de encontro Com estas vidas E assim Eu já lhe agradeço Crendo já no meu milagre Crendo nos milagres De cada um dos teus filhos E assim Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém, meus amados Irmãos e irmãs Todos vocês Meus amigos Amigas Não esqueçam De curtir o vídeo Não esqueçam Deixem seu like Compartilhem Amém E até o próximo vídeo Em nome de Jesus